É sempre assim Ninguém te vê Quando no deserto Sozinho está você É sempre igual Eu sei, isso é normal Todos te abandonarem Em meio ao vendaval Acreditei Um dia eu sonhei A velha me contou Tem que ser bendito como escravo Para ser governador Vai chover Eu sei que no deserto o dia vai chover Tem bênção de milagres para acontecer Mas como tem o tempo certo Deus vai transformar Esse teu deserto num grande jardim Vai preparar uma mesa pra você Você vai ver Acreditei Um dia eu sonhei A Bíblia me contou Tem que ser bendito como escravo Para ser governador Vai chover Vai chover Eu sei que no deserto o dia vai chover Tem bênção de milagres para acontecer Mas tudo tem o tempo certo Deus vai transformar Esse teu deserto num grande jardim Vai preparar uma mesa pra você Vai preparar uma mesa pra você Você vai ver Vai chover Vai chover Eu sei que no deserto o dia vai chover Tem bênção de milagres para acontecer Mas tudo tem o tempo certo Deus vai transformar Deus vai transformar Esse teu deserto num grande jardim Vai preparar uma mesa pra você Uma mesa pra você Você vai ver Vai acontecer Vai acontecer Um milagre pra você Vai acontecer Um milagre pra você 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 Uma